Deixa eu colocar aqui o tema da live, que, meu Deus, já iniciou com queda, né? Destaques da Natura. Agora. Tivemos uma queda, mas eu acho que vai dar tudo certo, porque sempre tem que cair, né? Meu Deus do céu. Mas, enfim, enfim, vamos lá. Não vai cair. Se Deus quiser, a conexão vai ficar boa. Bem, eu já... Rosana já voltou. Voltamos. Teve uma queda, mas voltamos. Mas acredito que vai dar tudo certo agora. Oi, Rosélia. Oi, Martinha. Tudo bem? Bem, hoje nós teremos um convidado, que é uma pessoa super carismática, conhecida de muitos, né? Um youtuber super gente boa. Sabe, uma pessoa gente que eu tive o prazer e a alegria de conhecer pessoalmente, né? Nós moramos pertinho, praticamente, né? Que é o Ananias, que eu acredito que muita gente aqui conhece. Caso não, terá a oportunidade de conhecer um pouquinho mais a respeito. Ananias fala a respeito, lógico, de fragrâncias nacionais, de importadas também, faz os vlogs, ou seja, é aquele cara que realmente você tem muita vontade de conhecer pessoalmente, porque transmite uma energia muito boa, muito positiva. Então, essa live já era pra ter acontecido há muito tempo, né? Tinha uma pessoa que cobrava muito, a Deira, que eu até vou mandar um beijo pra ela. Então, espero muito que vocês gostem, que vocês, sabe, aproveitem bastante. E caso alguém tenha vontade de fazer uma pergunta e tal, podem fazer aqui nesse pontinho de interrogação, que é bem legal. Porque o chat, quando tem duas pessoas, fica muito pequeno, então mal dá pra gente ler, certo? Então, eu desejo, assim, uma boa live pra nós e vai dar tudo certo. Deixa eu ver aqui, falar aqui rapidamente com o pessoal, eu chamava o Ananias. Eglita, consegui dar um oi, linda. Um beijo pra tu, Eglita. Rosângela, feliz em te ver, e o Ananias também. Ai, Rosângela, que coisa boa, eu fico feliz, viu? Eglita, cheiro de love. Oi, minha linda, como é que tu estás? Boa noite. Martim, oi, amor. Oi, lindona. Rosélia. Pronto, agora eu vou chamar o meu amigo, Ananias. Deixa eu ver. Ah, deixa eu ver, deixa eu chamar aqui. Pronto, agora vai. Vem, vem, espera que a nossa conexão seja... Oi, Ananias. Oi, pessoal. Deixa eu só cortar um filtro aqui. Finalmente essa live saiu. Finalmente, amiga, finalmente. Essa live tá acontecendo. Tem que acontecer essa live. E a Adira falava muito, né? Quando aí vai ter uma live com o Ananias? Quando vai ter uma live com o Ananias? Calma, 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 calma. Mas finalmente... Demorou, demorou, mas aconteceu. Tá acontecendo. E aí, como que tu estás? Tô bem, meu amor. E você? Ah, eu também tô bem. Tô bem. Feliz em te ver. Tô bem. Saudades, viu? Nossas encontrinhas perfumadas. Pois é. Nossas encontrinhas com café, com a tapioca. É, sobre isso. Olha, tem muitas pessoas aqui que com certeza já te conhecem. Quero dar boa noite pra todo mundo que tá chegando aí. Quero ver coraçãozinho subindo, hein? Entrou na live. Tem que deixar o coração... Aê! Ô, Ananias, olha. Primeiro, muito obrigada por você ter assistido. Realmente, assim... Eu que agradeço, meu amor. Já era uma live que realmente eu desejava ter um bom fazer contigo há muito tempo. e finalmente agora deu certo. E o bom é que a gente tá fazendo assim num bom momento também, né? As pessoas estão se vacinando. Então, assim... É verdade. ...de você fazer encontrinhos e tudo mais. Bem, mas antes do destaque aí da Natura e você compartilhar os seus, me fala aí qual o teu perfume da noite. O meu perfume de hoje, de agora, nesse exato momento, é da Natura. Infelizmente, ele acabou. Ficou pra outro. E não podia ser outro a não ser esse. Porque a gente... Tu sabe, né? Que a gente mora aqui, em Pernambuco, Recife e tal. É quente o tempo inteiro. Então, assim... Hoje, aqui no Cabo, tá muito quente. E eu escolhi o Águas Flor de Laranjeira. Hum... Maravilha! Que ele é bem cíntrico, bem refrescante, bem revigorante. Tem aquele cheirinho de banho, super confortável. Que é ótimo pra dias quentes, ótimo pra dias de calor, de verão. Aí, acabou de acabar. Acabou de acabar. Aí, eu vou comprar outro. Porque eu não posso mais ficar sem esse perfume. É aquele perfume versátil. Pra todo clima, toda hora, qualquer ocasião, sabe? Aí, eu tô usando ele. Águas Flor de Laranjeira. Arrasou, viu? Arrasou, manique. E você, tá usando qual? Eu tô usando um bem fresquinho, bem leve. Pra não dizer o contrário, viu? Eu tô usando esse aqui, o Palo Santo. Eita! Tá, que foi o último lançamento, não foi? Menino, eu gostei desse danadinho. Trouxe ele também. Pronto. Eu achei muito bonito. Menino, que perfume bom, viu? É verdade. É um perfume gostoso. Ele vai se conquistando aos poucos com a evolução dele e tal. É muito bom. Não, a Natura, realmente, assim, tá surpreendendo. A Verônica, ela não para um minuto, né? Parece que ela fica... Não para. Ela não tem férias, não. Ela não vai pro Caribe, praia, uma coisa assim. Porque é o tempo todo de caramba. Mas, assim, é muito bom. Criando perfume. Incrível, incrível, incrível. Arrasou, viu? Na flor laranjeira. Arrasou. Você também. Só chorosa. Bem elegante, como sempre. Para essa análise, tem que estar. Tem que estar com uma autora. Mas, veja só. Muita gente aqui que te conhece, outras talvez estejam te conhecendo pela primeira vez. Então, antes dos destaques, fala um pouquinho a respeito, né? Quem é a Ananias? Como veio essa influência, né? De perfumes, assim. O que te influenciou? Teus pais, teus avós, primos. E como veio a ideia, realmente, de criar um canal no YouTube? Sim. Vamos lá. Gente, para quem não me conhece, prazer. Me chamo Ananias Júlio Perth Lovers. Dono e criador do canal Ananias Perth Lovers. Lá no YouTube. E também esse Instagram. Vocês estão me vendo agora. Falo lá no meu canal e aqui também no Instagram sobre o mundo da perfumaria, nacional, importada, perfumes contratipos, inspirados, baratinhos, caros. Realmente, eu englobo todo esse mundo da perfumaria que a gente tanto ama e gosta. Agora, eu estou começando a falar mais um pouco da minha vida pessoal, fazendo vlogs, vlogs de viagem, enfim. É assim, um canal com vários assuntos diversos. Vou recomendar para vocês dar uma passadinha lá no YouTube. É só pesquisar Ananias Júnior que vocês vão ver lá no canal. Tem conteúdo muito bacana, resenhas sinceras, sinceronas. Se eu gosto, não gosto. Se eu gosto, eu falo. E é bem legal, tá? Aqui também no Instagram eu só foco mais realmente nos perfumes. Eu tenho dois, né? Instagram, o meu pessoal. E esse aqui, que é só do mundo da perfumaria. Mas aqui o Instagram realmente só fala sobre os perfumes. E a minha história com os perfumes, ela não é assim muito... Ai, desde a infância e tal. Eu comecei a usar perfume mesmo na minha adolescência. Que minha mãe comprava pra mim e tal. Sempre era Natura ou Boticário. Aí eu só usava o que ela, né? Comprava pra mim. Porém, mesmo ela comprando pra mim, eu, ao me perfumar, eu me sentia diferente. Toda vez que eu usava um perfume, eu me sentia completo. Sabe assim? Mesmo na adolescência. Eu gostava de estar cheiroso. Eu gostava de exalar perfume por aí. Enfim. Aí, depois, né? Que eu conheci realmente o mundo dos perfumes. Os youtubers antigos. E foi aí que começou o meu vício com os perfumes. Depois que eu conheci os youtubers que falavam de perfumes e tal. Todo vídeo, assim, eu queria comprar, eu queria conhecer. Aí foi aí que minha paixão foi crescendo, crescendo, crescendo. E hoje estou aqui trabalhando com esse assunto que é os perfumes, né? Que são os perfumes. Eu estou gostando muito. É muito prazeroso você trabalhar, você viver algo que você gosta, que você é apaixonado. Sabe? E perfumes, pra mim, é isso. Perfume, pra mim, é como se fosse o complemento da sua personalidade, o complemento do seu look, do seu humor, sabe? É muito doido. Quando eu estou triste, eu passo algum perfume doce que me alegre. Ou quando eu estou alegre, quero algo realmente que as pessoas sintam a minha alegria. Ou se não, quando eu estou mais sóbrio, boto algo mais levinho. Enfim, perfume é como se fosse o complemento da minha personalidade. Eu amo. Dependendo do dia, dependendo do humor, eu escolho um perfume sempre e tenha aquele perfume perfeito, ideal pra você, pra aquela ocasião e tudo mais. E eu amo isso. Adorei, adorei, adorei. Olha só, não, mas é verdade, eu concordo mesmo. Quando a gente está bem, a gente geralmente escolhe aquela fragrância que vem realmente pra ressaltar, exaltar esse momento, esse sentimento de alegria. Quando a gente está um pouquinho mais assim, pra baixo, a gente às vezes pega um perfume mais calminho, mas que também transmite algo bom pra que a gente saia daquele sentimento. Isso. tudo de bom. Olha, e tem algumas fragrâncias que quando eu vejo eu lembro logo de você, né? Bele, vamos logo. Você também, inclusive, toda vez que eu vejo Ilia Secreto, eu só lembro da Arlinda. Toda vez. Bele, logo eu digo, meu Deus, é Ananias, é Ananias. Esse perfume não pode ser descontinuado, porque, olha, eu digo, não, se fosse continuar, tem uma pessoa que vai bater na porta e vai dizer, olha, pode com a produção que eu quero. Pode continuar, ou senão eu já compro logo uma carreta cheia pra ter vários back-ups, porque tem perfumes que realmente eu não posso ficar sem de jeito nenhum. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Então, a figura. Pois bem, então, Ananias, então nos apresenta os seus destaques da Natura. Ananias que é consultor da Avon, também da Natura, tem parcerias com marcas também muito conhecidas e famosas. Então, hoje a Ananias vai trazer os juntos da Natura pra que vocês possam aproveitar essa Black Friday que tá aí na porta e também assim, já tá até rolando as promoções da Natura. Já tá, já tá tendo várias promoções lá no aplicativo, lá no site. Lembrando que vocês comprando lá no meu espaço digital, vou fazer meu marketing aqui. Comprando lá no meu espaço digital, gente, baixem o aplicativo, aí vai ter uma abazinha pesquisar consultor, aí vocês colocam Ananias Ferreira ou Ananias Path Lovers, vocês vão ver minha carinha aqui. e quando vocês forem comprar lá no meu espaço digital, se vocês utilizarem o cupom Black Novembro, vocês terão mais 20% de desconto. Lá no site da Natura e no aplicativo já tem produtos com 50% de desconto, então colocando mais 20, 70% de desconto. Então assim, tem perfume saindo quase de graça, então arrasem lá, aproveitem essa Black Friday que esse ano estava vazio. Então pronto, compartilhe os seus destaques e porque para você é um destaque. Olha, esse ano a Natura carregou nos lançamentos, não parou de lançar perfumes, né, mas teve um que realmente me conquistou bastante. Eu ia deixar ele por último, mas já vou falar dele agora, que foi o Una Infinito. Ah, eu gostei. Esse aqui. Eu gostei desse, eu gostei. Meu Deus, que perfume é esse? Bom. Muita gente falou assim, mal dele, o criticou porque ele lembra um pouquinho a vibe do Skandal e tal, por conta que ele tem uma nota de mel muito carregada, mas ele tem a personalidade dele, sabe? Ele tem aquele perfume Natura, aquele cheiro de perfume Natura, aquele perfumão, ele tem o incensado de fundo e que realmente, eu confesso pra você que pra mim ele seria um pouquinho mais do mesmo, mas quando eu vou passando ele, quando eu vou utilizando ele, ele vai evoluindo, aí fica aquele cheiro incensado, doce, envolvente, maravilhoso e realmente, pra mim, um dos destaques Natura desse ano foi o Una Infinito. Infelizmente, ele saiu de linha, mas eu acredito que às vezes, como igual na Senses, que você gosta bastante, ele vai voltando aos poucos, mas assim que ele voltar, eu já vou fazer os backups dele, porque realmente, é um perfumão, fixa muito, projeta muito, sempre que eu utilizo ele, alguém pergunta que perfume eu tô usando ou comenta por alto assim, sabe? Quando você passa aquele perfume, você vai pra algum lugar, um estabelecimento e alguém comenta, que perfume é esse, que cheiro é esse, sabe assim, você vai escutando os comentários alheios, pronto, sempre que eu uso Una Infinito, é elogio, alguém vai comentar e é maravilhoso, realmente, foi um dos melhores perfumes que a Natura lançou esse ano, eu amo demais. E o frasco é lindo, né? Não, é muito bonito, todos esses pontos luminosos, é um perfume também, muito pessoal também, é um perfume danadinho. É danado ele. Não, mas é perfeito, é perfeito. O bom da Natura, que diferentemente do Boticário, a Natura traz, tem aquelas edições de Natal, de Dia das Mães, dos Namorados e tal, então a Natura sempre faz esse resgate. Boticário não, praticamente fazer uma promessa, ficar de joelho, é uma agonia. Pedir muito. Mas é maravilhoso. Eu vi algumas pessoas fazendo algumas perguntas, não sei se você viu. Não, não, Nisa, olha, você pode ficar à vontade para mexer no chat, viu? Eita, deixa eu ver aqui. Eu vi algumas perguntas. Então, bora lá. A gente já responde. Gente, se vocês tiverem, aquelas, né, que já vai tomando conta da live. Gente, se vocês tiverem alguma perguntinha, clica nesse íconezinho aqui da interrogação e manda a pergunta para a gente, para a gente responder vocês. Aproveitem que a gente está aqui. Deixa eu ver aqui se eu encontro alguma pergunta. Não, estou embaçado já. Andréia Coimbra, boa noite. Fernanda, Rafael. Boa noite, pessoal, está chegando agora. Cadê o coraçãozinho subindo e compartilhando a live? Pronto. Bem, quem tiver perguntas para ananias, elogios, vocês podem utilizar esse pontinho de interrogação que a gente passa e lê. Está certo? Ah, Alinda, eu preciso falar alguma coisa para você. Ah, eu te adoro tanto. Estou assim, feliz daço, porque eu estou participando aqui de uma live tua. Tu sabe que eu te admiro tanto e estou assim, anestesiada até de estar participando da live tua. Eu não sei se Jandira já entrou aqui na live. Não sei se ela... A gente tem que se encontrar. Estou alto o café. Não, mas você sabe que eu gosto de você de graça. Gosto, gosto, gosto. A gente se encontrou pessoalmente. Foi um dia tão bom. Foi um dia tão bom. Meu Deus do céu, você é um fofo, sabe? Trocamos amostrinhas de perfume e tal. Ah, você é um querido. É sério, eu ia dar vontade de ser tua vizinha, só eu ia ficar até perdendo o tempo todo. Ô, Doni, estou a figura. Pronto, deixa eu ver aqui. Pronto, aqui já tem perguntinhas. Aqui é Paulino. Boa noite, linda. Boa noite, Paulino. Paulino é uma pessoa que sempre está aqui. Deixa eu ver aqui. Colecionismo está dizendo o seguinte, quais são as decepções de natura dos últimos anos? Beijo para os dois ícones. Ô, colecionismo, beijo para você também. Olha, essa pergunta é babada, viu? É fofo. Olha, dos últimos anos, eu fiquei um pouquinho decepcionado com o essencial mirra feminino. Sério? Eu esperava um pouquinho mais dele. Sério? Sério. eu gostei mais do masculino do que do feminino. O masculino é maravilhoso. Perfeito. Já o feminino eu esperava um pouquinho mais. Maravilha. Tu esperava que algo mais especiado, mais floral? mais especiado, mais intenso, assim, sabe? E na minha pele ele ficou muito floral, muito aberto. Ele é denso, ele é forte, mas eu esperava um pouquinho mais, sabe? Aquela nossa expectativa de sempre, né? E para você, qual foi, assim, a tua maior decepção da natura esse ano? Dos últimos anos, né? Eita, dos últimos anos é danado. Eu colecionei... É muito tempo, é muito perfume. Ah, dos últimos anos? Olha, eu vou dizer de um perfume, assim, que eu não gosto. Assim, eu gosto muito da natura. Sinceramente, assim, eu curto demais. Eu sou fã. Fã de Verônica Cató. Tu acha ela super fofinha. Dá vontade de dizer menina, mas tu é fofa. Mas, assim, eu vou dizer que um perfume que eu não gosto, porque lembra uma colega minha que é Ave Maria. Era uma agonia. E aí eu vou dizer que é uma decepção por conta disso. Que não tem aquele lua e sol? Aham. O lua, pra mim, é um perfume que me dá uma agonia. Os dois? Não, só o lua. O sol eu gosto, mas a lua é terrível. Mas, assim, dos outros lançamentos, não. Eu acho, assim, que o oceano, pra mim, foi um desafio. Eu achei um perfume bem finso. Uma coisa meio verde, herbal, aromática. Verdade, verdade. mas eu fiquei naquele negócio. Já o vital, eu amei. O vital, eu digo, caramba. Vital é muito bom mesmo. E eu achei coisa gostosa. Eu achei, assim, uma falência tropical, uma coisa, assim, muito leve. Eu curti o vital. Eu curti as cores, também. Amei. Foi show mesmo, o vital. Também gostei. Vou colocar o lua. Pronto. Pronto. Ainda bem que ele já foi descontinuado, né? Pois é. Muito obrigado a gente ter uma pergunta aqui. Lembrando, minha gente, qualquer pergunta, vocês utilizem o pontinho de interrogação pra Ananias, tá certo? Vai, Ananias, diz outro destaque teu aí. Bom, um dos meus destaques, também, ele saiu de linha, mas voltou agora, graças a Deus. e eu tô com dois aqui na minha coleção, que foi o Crisca Delirio. Amo, 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 amo. Que delícia de perfume. Gente, ele realmente tem cheiro de sobremesa. Uma pipoca meio caramelizada. Pra as formiguinhas de plantão que gostam aí de perfume doce, realmente gourmand, Crisca Delirio vai ser perfeito pra você, porque ele lembra comida, ele lembra pipoca, ele lembra alegria. Eu falo brincando que Crisca Delirio não é Crisca Delirio, é Crisca Alegria, porque ele me dá muita alegria. É incrível, gente. Toda vez que eu uso esse perfume, Crisca Delirio, me vem uma alegria, assim, de dentro pra fora, sabe? Porque ele tem cheiro, ele tem um cheiro feliz, tem cheiro de parque, de diversão, infância, não sei. É muito maravilhoso. Muito bom, muito bom. E pra quem gosta de perfume doce, vai pirar nesse perfume aqui. Mas ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele é gostoso. Ele é perfeito. Amo. Esse vale a pena, você tem um tapis. É verdade. Gosto bastante dele. Da linha Crisca, qual o teu favorito? Ai. Olha, eu gosto muito do Mania. Crisca Mania. Eu acho uma delicinha, viu? É, exatamente. Esse aí dá vontade de você comer. É verdade. Eu tenho que fazer uma barra de chocolate, que até tu compartilhou, que parece muito uma barra de chocolate, acho que ela é da Láctea, se eu não me engano. Isso, é o caramelo salgado, chocolate branco, caramelo salgado. Ele é muito gostoso, esse Crisca Mania. Eu sou fã, 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 fã. Vou te contar a minha história com ele. Assim que ele lançou, eu pensei que eu iria amar, porque eu amo perfume doce, amo perfume gourmand. Quando ele chegou, eu usei, meu Deus, não rolou pra mim. Porque quando eu usava ele, era, tava muito abafado, muito quente. E esse perfume aqui é de frio, né? Mas, enfim, eu peguei o ranço dele, vendi, dei pra minha amiga, não sei. Aí, com o tempo, eu ganhei ele novamente e virou a minha paixão. Só que agora, ele tá descontidado, não acham ele em canto nenhum. É, exatamente. Eu economizo o meu. Nós que sofra. Ai, eu desculpe, meu Deus do céu. Faça a promessa. Mas ele é muito bom. Eu amo ele. Eu gosto. Ciências Cláudio, boa noite, linda, querida amiga. Boa noite, Cláudio. Seja muito bem-vindo. Deixa eu ver aqui. Caroline, Hélio, vai. Tem muita gente aqui que eu sei que de Ananias que eu já reconheci pelos comentários nos vídeos dele. Então, assim, Ananias é um querido. Daqui a pouco vai ter um fã-clube. Tô, por favor. Colecionismo. Eu também gostei mais do masculino. Aí, tá falando do Essencial Mirra. Mirra. Mas eu achei do Mirra foi demais pra mim. Cá, 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 cá. Mas, olha, ali é Essencial pra mim. Não sei se você vai concordar comigo, Ananias. Eu vi que ali é Essencial. É como se a Veranda trouxesse, assim, aquela ideia também de nicho. Porque cada perfume é um único, né? É um cheiro diferente, é uma fragrância diferente, né? E a Natura não tem medo de ousar, não é? Ela gosta muito de isso. Isso. Você pode pensar um essenciado. Bora. Então, assim, eu vejo que o bote cara é mais comedido, é mais acital. Já a Natura, ela se joga, né? Ela se lança. É exatamente isso. Um é floral, outro é especiado, amadeirado, incensado. A Natura, realmente, ultimamente, tá se arriscando mais, colocando mais notas densas, mais notas pesadas nos perfumes. Inclusive, principalmente, na Nualim Essencial. Olha só, o Heraldo disse assim, o vital masculino foi uma decepção. Não curti a fragrância. Minha esposa... Ah, deixa eu ver aqui se eu consigo ver a pergunta toda de Heraldo. A minha esposa detestou. Pronto. O que é que tu achaste? do masculino, Anny? Eu gostei dos dois, mas, por incrível que pareça, eu gostei também do masculino. Gostei mais do masculino. Porque ele, na minha pele, apesar de ter essa pegada aquosa, do mar, com cheiro até de calone, que muita gente não gosta dos perfumes quando ela tá de calone, porque fica aquele cheiro de ovo e tal, na minha pele, essa nota, assim, fica explosiva, mas, apesar disso, ele, na minha pele, ele fica mais refrescante, sabe? Aí eu gostei tanto, tanto que tá aqui, até no meu coração, até hoje. Mas, realmente, pra quem não gosta tanto com perfumes com cheiro de mar, maresia, com essa pegada meio de calone, de água, não vai gostar muito do Vital, não. Masculino mesmo, não. A linha Kayak, ela é muito voltada realmente pra quem gosta dos aquáticos. Isso. Eu curte mesmo, porque vai se deparar, né? O Ultra eu gostei, eu achei, assim, uma fragrância bem equilibrada, o oceano pra mim foi um desafio, o Vital já deu certo na minha pele, mas, assim, eu tenho um coletivo que realmente era assim linda, eu senti o calor, eu digo, menina, essa notinha é uma danada, viu? porque... É danada, né? A Nayara tá dizendo assim, que o Crisca Choque me traz conforto. E o Crisca depende em top. Crisca Choque é maravilhoso, eu amo. Agora, assim, eu percebo que o Crisca Choque não é tão comentado. Já percebesse? O Crisca Choque, assim, e é uma delícia. Não dá. É bom, assim, você vê muito, assim, o drama, mania e tal, mas o Crisca Choque fica ali, ó, no cantinho. É porque eu acho que o Crisca Choque ele não é tão forte, tão marcante. Ele é uma fragrância do Crisca Choque, pra mim, é tipo um adolescente, uma jovem, sabe assim? Porque ele é muito nessa vibe, assim, docinho, chicletinho, algodão doce. Por isso que ele não se destaca tanto, assim, entre os outros. Mas ele é maravilhoso, pra mim, eu amo. É um doce confortável. É, eu acho que o Crisca Choque vai muito pra aquela adolescente que tá ali iniciando o mundo da perfumaria, assim. Então vamos aqui, vamos começar com o Choque. Até por volta da cor também, que é muito bonita, aquele rosa bem... Aham, é verdade. E eu acho lindo o líquido do frasco, porque assim que você compra ele, ele é bem clarinho. Com o tempo ele vai ficando amarelando, amarelinho, amarelinho, por conta da baunilha e do caramelo. É maravilhoso. Você percebeu? Ai, eu tô perfeita aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Sol Garrote, Boa Noite, Lidiane, Kátia. Tem muita gente aqui que é teus amigos. Rosalina, eu só não vi a Drica ainda, viu? Drica depois vai me levantar a orelha, viu? Porque era a que mais falava. Olha, tu já conhecesse a Drica pessoalmente? Já. Ah, ela é uma fofinha. Ela é uma vez, vocês têm que marcar um encontrinho. eu digo, vamos marcar um encontrinho. Era uma figura. A gente era ratinho de perfumaria. Toda vez a gente ia no shopping, vamos naquela perfumaria. A gente já saiu umas 10 vezes já. Umas 5, 10 vezes. Ai, meu Deus. Drica é uma fofa. Pauline deixando boa noite. Boa noite. Boa noite, galerinha. Bem, tem aqui uma pergunta pra você, Andrés, que é o seguinte. A do colecionismo também. Teve algum perfume nacional que vocês foram sem hype nenhum e acabaram apaixonados? Olha, eu acho que o Uno é infinito. Eu acho que o Uno é infinito. Eu comprei ele assim, ah, mais um lançamento. Beleza, massa. Pra fazer resenha e tal. Só que ele, assim, me conquistou que, meu Deus, maravilhoso. Acho que dos últimos tempos, o Uno é infinito. Ai, eu gostei. Não, o Uno é infinito, ele merece realmente todos os elogios, viu? Porque ele foi um perfume que, assim, a princípio recebeu muita crítica, mas, assim, olha, se a pessoa tivesse paciência e ia se deparar com um perfume, assim, incrível, muito gostoso, aquele doce, mas aquele doce nada enjoativo, muito bem, foi muito redondinho. e muito gostei, a cara da natura. Eu não vejo simulado com outros, não. Não, o Uno é infinito, sério. Adoro. Maravilhoso. A verdade. E aí, diga outro destaque pra gente. Vamos lá. Outro destaque aqui eu vou dar para o Luna Absoluta. Ai, é perfeito. Essa orquídea. Maravilhosa, né? Orquídea cacau, orquídea chocolate. Muito bom, minha gente, muito bom. Também tiveram algumas críticas com ele, por ele ter uma vibe do lá no E3O, da Lancome e tal. Só que, minha gente, eu vou falar aqui uma coisa pra vocês. É... Opinião pessoal minha, tá? Música, pelo amor de Deus. Apesar que alguns perfumes nacionais, Natura, Boticário, lembrem alguns perfumes importados, no fundinho ali, na sua evolução, sempre vai ter um quê daquela marca? Sempre vai ter algo que vai o diferenciar do perfume, do outro perfume, sabe? Então, assim, deixa ele evoluir na pele de vocês, vão usando mais vezes, que vocês vão vendo que ele não é só parecido com tal perfume. Ele tem algo a mais, algo dele ali, sabe? E esse também foi um perfume que me encantou muito, tanto que já tá no finalzinho. Inclusive, ele tá sendo o cheiro da minha mãe, cheiro de manhã, porque ela amou esse perfume. Ela usa toda vez, vai pra igreja, enfim, toda vez que eu tô sentindo ela, assim, o cheiro dela tá com esse perfume aqui. E é muito bom. Ele fixa muito, ele projeta muito, ele é elegante, porém sensual, misterioso. Tem uma orquídea maravilhosa. pra quem gosta de uma orquídea vai amar o Luna absoluta. Gosto também, gostei bastante também, vou dar destaque aqui, pro Luna Confiante, Luna Valentia, Luna Radiante, que eu acho que tu gosta, não é? Valentia é perfeito. Valentia é muito bom, né, Linda? Muito bom. Aquele pátio ali dele é maravilhoso. A linha Luna também, pra mim, são as melhores. Linha Luna, Essencial, e Lia também, são as melhores linhas da natura pra mim. Eu gosto bastante. Não, eu também acho assim, a linha Luna, é assim, primeiro, né, aquele, o famoso Chipre, né, aquele Chipre moderno. Assim, na verdade, assim, há um Luna pra cada estilo, pra cada personalidade. Eu ia comentar isso agora. aquele romântico, né, aquele romântico, mais tranquilinho. Já tem esse aí, não é? O Luna Absoluta mais envolvente, de quintas intenções. Isso. Já tem um barco lindo, aquele frasco, assim, aquele, eu digo assim, não, cara, tudo é perfeito. O Luna intenso, com aquele pátio ali, assim, do tipo, pá. Exato. A natura faz. Eu amo. E o bom é que é perfume bom e você consegue comprar bem barato. Com promoções e tal, você consegue ter um perfume com excelente qualidade e, principalmente, né, nacional, é nosso. Exatamente. E outra coisa, assim, a Verônica Cato, né, ela faz muitas parcerias com perfumistas, assim, reconhecidos lá fora. Então, você percebe que tem um critério, notas. Olha, eu acho bonito. a propaganda também, o filminho, né, do lançamento, que realmente é muito bonito. Então, o Luna Absoluta foi com Rita Lee, já teve com Gabi Amarão, seu Jorge, enfim. Então, assim, eu vejo que tudo da natura é muito bonito, assim, e a construção das fragrâncias é impecável. E os preços nem se falam, né, porque são muito convidativos. Exato. Dá vontade de comprar tudo. E o cartão não acompanha, meu Deus, esse é outro de casa, não é inscrito. Mas é perfeito. Deixa eu mandar aqui um beijo aqui. Ah, o Arthur Henrique manda um beijo pra mim, amigo. Uai, Ana Liza. Beijo, amigo, Arthur. Beijo, não sei. Muito bem, tá acompanhando a live. A Estela tá mandando um beijo também pra você. A Estela é uma lindona. O Plinion tá deixando boa noite. Deixa eu ver aqui. A Deia porta boa noite, Deia. Como é que tu estás, minha linda? Olha, esse chat do Instagram é perto. Tu já fez essa live no Instagram, Ana Liza? já, mas faz muito tempo. E é bem complicadinho mesmo você ver os comentários, que é bem pequenininho, né? E fica meio transparente. Aí você não vê nada. Não, imagina, eu tenho miopia. Estou cantando para o atletismo, né? Eu estou caminhando. Então, assim, eu fico aqui, eu digo, meu Deus do céu. É por isso que eu digo, olha, minha gente, coloca um pontinho de interrogação porque fica mais fácil, né? É sobre isso. A Kátia está dizendo que ela ama o Luna Confiante. Muito bom. a Estela está com o Una Blush, que é uma delícia, não é? Trouxe até ele aqui, o Una Blush. Ah, está, então pode falar do Una Blush. Então aproveita, deixa a gente e vai aproveitar o Una Blush. O que é esse perfume? maravilhoso. Só quem tem sabe, só quem sentiu sabe. É um perfume doce, porém é um perfume doce elegante, que ele tem um toque pozinho de maquiagem. Assim, Una Blush, a linha Blush, né? Una, com esse formato aqui, a Natura lançou para ter realmente esse intuito de maquiagem, cheirinho de pozinho de maquiagem, assim, sabe? Elegante. E realmente você consegue sentir nesse perfume. Ele tem uma baunilha, mas é uma baunilha meio que jogou um pozinho de maquiagem, assim, sabe? Que ele é meio atalcadinho, chique, porém marcante e é viciante. Viciante. Eu tenho uma amiga que esse perfume aqui é o perfume da vida dela e ela está desesperada e ela quer comprar esse meu aqui porque ela ama esse Una Blush, mas a Natura tirou de linha, infelizmente. Mas é um perfumão. Esse Una Blush, o Nascensis, outra linha que eu também amo, a linha Una, sempre a Natura arrasa e é maravilhoso. Una Blush também merece destaque aí, mesmo que ele não exista mais, mas ele merece sim ser reconhecido como um dos melhores perfumes já feitos pela Natura. Eu amo demais. Se a Natura tirasse todos os Una e tu pudesse escolher apenas um, qual tu compraria? Se ela retirasse todos e tu só vai poder escolher um porque agora não vem mais. Qual tu ia pegar? Eu acho eu acho que o Una Artisan. Sério? Jamais a Natura pode tirar o Una Artisan de linha. Que perfume perfeito. Eu até ia trazer ele aqui, mas esqueci. Ah não, ele tá aqui sim. Então já faz. Aqui, Una Artisan. Natura, se você ver essa live, nunca tire esse perfume de linha. Tu gosta dele? Eu adoro, eu gosto. Perfumão, né? Sei lá, eu acho uma delícia. Chipre, muito elegante, super sofisticado, muito marcante. Tem um patchouli também que é maravilhoso e é perfeito esse perfume. Se fosse tirar todos os Unas de linha, só podesse escolher um, eu escolheria pra ficar Una Artisan pra sempre. Eu amo. e é muito tudo nesses práticos. E o Sense, eu ia ficar assim. Porque eu também não tinha um design, meu Deus do céu. Eu ia ficar assim, caramba. Mas eu gosto do Artisan, gosto do Una Sense, por conta de ficar tuberosa, assim, pá. É, perfeito muito. Deixa eu ver aqui. A Sonia tá dizendo assim, a delicadeza do Luna floral é show. Olha só. Celina do Ano. Deia, tenho estado apaixonada pelo Uno Infinito. Que perfume maravilhoso. A Camila está se declarando pra você. Está dizendo que ama você? Ô Camila, um beijo. Obrigada, amor. Eu que amo vocês. Ô, que fofo. Estela tá dizendo assim, Ananias, você conhece o Luna Rosé? Conheço. Faz muito tempo que eu experimentei que eu usei, né? Porque ele até saiu de linha. Mas era um perfume extremamente sofisticado. Sabe aquele cheiro de uma mulher super elegante, bem vestida? Sabe assim? Pronto. Era esse cheiro. Maravilha. Floral. Incrível. Tem até um toquezinho meio que champanhe rosé. Não sei se era esse. Era esse? Pronto. Tem um toquezinho meio de champanhe. Maravilhoso. Muito bom aquele prazer. Muito bom. Devia voltar. Sério mesmo. Onde é? Loide Apoliário. Boa noite. Tá. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é tá. Qual o melhor dos novos essenciais? Paulo Santo masculino ou feminino? Olha. Entre o masculino e o feminino, eu acho que eu vou ficar com o feminino. Porque o masculino, apesar de ser bom, eu acho o masculino muito mais do mesmo. Sabe assim? Ele não teve tanta ousadia na evolução. Ficou naquele sândalo da natura, aquele amadeirado meio clássico e tal. Já o Paulo Santo feminino, apesar dele não ser um perfume muito impactante, ele é um perfume que vai evoluindo, tem nuances diferentes, ele tem uma evolução melhor, ele tem uma pirâmide olfativa melhor. Então, entre o masculino e o feminino, eu preferi o feminino. Maravilhoso. A Regina tá dizendo assim, o Paulo Santo é usável que falou do Ceará. Não. Apesar dele realmente não ser muito impactante, muito forte, muito bomba. A fragrância dele em si, não sei se você concorda comigo, Arlinda, é uma fragrância muito marcante. Quando ele vai evoluindo, ele vai ficando amadeirado, levemente, sensado, enfim, com um cheiro muito marcante que no calor extremo pode incomodar. Tanto a você que tá usando quanto as pessoas à sua volta, né? Então, ele é mais indicado pra noite. Noites de verão é bacana, mas no dia, meio-dia, não use ele, não, porque é muito fofo. Nem você vai aguentar, porque tem pessoas que dizem assim, ah, eu não quero nem saber, mas chega um momento que acaba incomodando, você diz assim, meu Deus, eu quero ir pra casa tomar um banho, tirar esse perfume, porque incomoda. Já aconteceu comigo. É danado, pô, é danado. A Estela tá dizendo assim, um artesan levei para o trabalho e as meninas tiraram. Muito bom. Então, Jones, boa noite, e boa noite. Fico dividida entre os sensos e o artesan, mas o artesan é mais versátil. Olha só. Concordo. Diga aí seu outro destaque, então. Vamos lá. Ele não é assim, também um dos queridinhos de todo mundo. Também não é, não foi, não é o meu, assim, mas ele tá me conquistando aos pouquinhos. sempre critiquei ele, bichinho, rapaz. Por ele não ser, sempre que critiquei ele, por ele não ser um perfume muito forte, que não fixe, projeto ruim. Mas hoje em dia eu já tô entendendo, hoje em dia eu já tô entendendo que perfume não é só fixação e projeção. Também tem fragrância e tudo mais. que é o Ilia tradicional. Eu achava esse perfume muito bobinho. Eu achava ele muito bobinho, muito, sabe, fraquinho e tal. Só que eu recebi ele, né, recentemente e eu percebi que ele é um floral, frutado, muito gostoso. Ele também me dá, assim, uma energia boa, sabe? que ele tá me conquistando aos pouquinhos. Então, um dos meus destaques também dou pra linha Ilia, o Ilia tradicional. E eu sei, Arlinda, que você ama o Ilia Dual. Eu sou fã do Dual. Essa nota de couro. Maravilhosa, né? Perfeita, eu sou fã. Muito boa. A Natura também arrasou muito. Eu acho esse perfume tão chique, tão chique, tão chique. Meu Deus do céu, eu amo esse danadinho aí. Pena que é pequenininho, devia ser um... Pequenininho. Pelo menos poderia ser de 75ml, mas só 50ml, Natura. Vamos comentar isso aí? Sim, pois é. É muito pouco. Ele é muito gostoso. Muito bom. Se bem que mesmo sem 50ml, assim, ele dura bastante porque não precisa de muitas borrifadas. dependendo, né? Ele é super sensual, Marcante. Olha, é aquela história, assim, você, usando o Ilia Dual, você não vai ficar com aquele sentimento. Poxa, eu devia ter escolhido um importado. Eu não estou me sentindo perfumada. Pelo contrário, você vai perguntar que perfume é esse? Se você ser nato, você acaba falando não, é mentira. Fala, é um importado aí. Porque ele é muito bom. Acontece muito isso ultimamente, viu? A pessoa perguntar que perfume é esse. Eu falo, natura. Aí a pessoa, natura? Que bom. Exatamente. É quando você fala de avô, o faroê, o famoso perfume do padrinho, né? Que muitos dias são do avô. Não, tu não tem cara que usa avô. Eu digo, minha gente, minha gente, conheça vocês. Muita gente, né? Aconteceu isso comigo com o faroê Infinity da avô. Aquele da tampa azulzinha. Toda vez que eu usava, alguém perguntava que perfume é esse. Quando eu falava avô, a pessoa, avô? Tem certeza? Sim, pois é. Avô. Deixa eu pegar aqui o perfume. Toma aqui. Não se dá, não se dá, não se fome. Eu tô usando. Só o garrote tá dizendo assim, amando ouvir esses sotaques. E o conhecimento de vocês. Ô, Sol, você é uma figurinha, uma figurinha fofa. Deixa eu ver aqui. Vamos falar aqui as perguntinhas. Heraldo, aí não tive curiosidade de conhecer o Vital Feminino. Olha aí, Heraldo, quem sabe aí você não vai se deparar com o Vital Feminino e acaba até podendo gostar, tá vendo? Às vezes acontece muito isso. Aqui tem uma pergunta assim, Cláudio, o que vocês acham do Essencial Supreme? E aí, também é um destaque pra você o Supreme? Me fala aí. É um destaque para eu passar longe. Gente, me perdoem quem ama o Essencial Supreme. Eu sei que muita gente ama o Essencial Supreme, mas pra mim não rolou. Sempre que eu sinto, sempre que eu usava, né, quando eu tinha ele, eu passava mal. Em mim, ficava muito sufocante e enjoativo. Aquela nota, aquela vibe atalcada, principalmente do feminino, que é super atalcado, super com cheirinho assim de talco, na minha pele não rolou. Então, toda vez que eu usava ele, eu passava mal, ficava enjoado e não dá pra mim, não gosto. Nem do masculino, nem do feminino. Pra mim, realmente, de todos os essenciais, o Supreme é o que pode sair de linha que eu não vou subir palco. Muito bem, tu gostaste deles? Menina, assim, o que eu gosto do Essencial Supreme, eu confesso que eu gosto do Essencial Supreme. Tu gosta? Mas, assim, um que me deu uma, que foi um desafio pra mim, foi o Wood Vanilla. Eu amo, perfeito. Ah, tu não gostou. Wood Vanilla, assim, porque quando você pensa na Vanilla, na Maldilha, vem aquela ideia, né? De uma Maldilha mais doce, tá? O de Vanilla é aquele perfume que eu gosto, mas, assim, eu digo assim, não, tem que ser num dia mais frio. Duas borrifadas. Ele é um perfume de muitas borrifadas, ele é um perfume diferentão, assim, ele é um perfume que ele escolhe você, ele escolhe sua roupa, ele escolhe o momento, ele diz assim, não, você não vai me usar em qualquer situação, não, viu? Você é quieta aí. É isso mesmo. Mas o Supreme, eu acabei me adaptando, assim, mas quase eu também não uso, eu confesso. Mas eu acabei assim, meio que, é porque a linha essencial, ela é muito diferente, eu acho, da natureza. É uma, são fragrâncias bem únicas mesmo. cada um com sua personalidade. Vai ter um essencial pra todo mundo, pra todo mundo vai ter o seu ali preferidinho. É, todo mundo vai ter assim, ó, esse aqui é o meu. A Estela tá dizendo que o Vani eu amei, bem bomba, tá vendo? Estela assim, bem impactante. Deixa eu ver aqui. O Claudio complementou, dizendo assim, que é muita violeta e íris, o essencial supreme. Muita, muita, muita violeta. Não deu pra mim. Apesar que eu gosto pra comida com violeta, mas no supreme ficou muito carregado na minha pele. Eu acho que foi bem, e eu não sei que comida ainda tá ainda no catálogo, não é? Aham. Muita gente igual. É, acho que ainda tem um público cativo que tá dizendo, não, fica, fica, fica. Eu tenho uma amiga, Ari, não sei se ela tá na live. Ari, beijo meu amor, ela ama o supreme. Olha só, tá vendo? Olha só. A Deia tá dizendo assim, é, em, deixa eu ver aqui, em compensação, devido à sensibilidade com a madeirada dos fortes, eu não gosto de essenciar o UD e seus flanques. é porque o UD realmente é uma nota bem peculiar, né? Todo mundo que realmente assiste e gosta. É danado. Já passei muito mal com o UD também. Procópio tá dizendo assim, eu gosto do essencial floral exclusivo, que é super chique. Chique. Você gosta? Não tanto, mas ele é muito bom, eu acho ele gostoso, sabe? Porque ele é mais um floralzinho, mais elegante ali, mas eu gosto. Também não desgosto. Não teria na minha coleção, mas ele é muito bom. De todos os essenciais, eu acho que ele é o mais agradável. Ele e o exclusivo. Ai, que coisa boa. Olha só. Bem, vá, compartilha outro destaque aí que o pessoal deve aproveitar nessa Black Friday aí. Por gentileza, gente, vá lá no meu Instagram. Tem o link do azul, aí é só clicar no link azul que vocês vão direto para o Espaço Natura lá aproveitar a promoção. E já que estamos falando em essencial, vou dar o super destaque para esse perfume, que eu acho que foi o acerto do ano da Natura. Muita gente não gosta do essencial de feminino, eu também não gosto, mas eu acho que o essencial UD Vanilla para mim foi a melhor criação da Natura desse ano. Por quê? Apesar que ele lembra assim o essencial UD tradicional, essa baunilha baiana que ele tem, eu acho que deu o método perfeito. Sabe? Eu acho que essa baunilha era o que faltava no UD. Porque ele é forte, ele é potente, mas essa baunilha meio que deu uma cremosidade, uma doçura, um doçor mais, que deixou ele mais agradável. Sabe assim? E é perfeito. Perfeito. Eu amo esse perfume. Para mim, realmente, foi o melhor lançamento da Natura desse ano. Parece que é o UD, só que o UD mais açucarado, o UD docinho. Ah, maravilhoso. Maravilhoso. Eu amo esse perfume. Realmente, foi o melhor destaque da Natura esse ano. A essencial UD Vanilla. Perfeito, né, gente? Se você tem preconceito com a essencial UD feminino tradicional, tente experimentar o Vanilla na pele de vocês, para vocês realmente verem que ele é muito bom. Tu gostou não, não foi? Não. Eu gostei, mas eu vejo assim, que o UD Vanilla, ele é um perfume que ele escolhe o momento para você usar. Aham. Isso. Escolhe a roupa. Porque assim, você tem que usar uma roupa um pouquinho mais leve, mais fresquinha, porque ele exala muito. Ele é bem abafado também, né, um pouquinho. Ele é perfeito assim, para a noite. Pronto. Aí você, você já vai estar perfumado. Vai chamar atenção. Vai chamar atenção. Tem bom desempenho o UD Vanilla. Pronto. Ele não é tão forte, tão potente como o UD todo azul tradicional, né? Só que ele é potente, sim. Só que ele é um potente mais agradável. Essa baunilha foi o que faltava no UD, para mim. Perfeito. Tanto ele, quanto feminino, quanto masculino. Para mim, realmente foram os melhores desse ano. Eu gostei demais. E além do neofrasco. Não, é muito... Não. Os frascos são lindos demais. Vou dar vontade de você fazer assim, a faixa. Aham. É verdade. O cimenta, o vanila. Olha, fofo demais. Muito fofo. Tem uma pergunta aqui. Ai, o pessoal agora está perguntando para você, viu? Agora, Paulinho, está dizendo o seguinte. Ananias, você gostou do Zaha de Santal? Olha, eu gostei, porque eu amo a nota de sândalo e o santal é muito carregado no sândalo e só não compraria. Porque eu acho que o sândalo dele ficou muito comum, sabe assim? Um sândalo que você sente em vários perfumes, mas eu acho ele um perfume incrível. é amadeirado, é um sândalo meio que incensado, sabe assim? Um perfume super marcante, elegante. Mas eu não compraria, mas eu acho ele muito bom. Eu gostei, sim, da fragrância, muito boa, bem trabalhado e tal, mas eu não compraria, mas é muito bom. Eu gostei. Eu gostei. Se a pergunta foi se eu gostei, sim, gostei. E o Cláudio está complementando dizendo assim que o Supreme lembra um bocado o Insolência, quem gosta dessa vibe. Só que o Insolência sem doce nenhum, sem jujuba nenhuma, só a Violeta e a Rígida. Isso é verdade. Aí o Heraldo está dizendo assim, um artesã, botou vários coraçõezinhos, está respondendo minha pergunta, sem mesmo ler. Ô, Heraldo, por isso que eu digo que tem que colocar as perguntas nesse interrogaçãozinha, porque esse chat é que esconde tudo. Eu fico doidinha. Ah, não. Está aqui a pergunta de Heraldo. Linda, Ananias, qual o una preferido de vocês? O meu é artesã. Pronto, vai. A gente acabou o resto. O nosso. Heraldo, é uma graça. Heraldo, amo o crista tradicional, o jeans, flores e frésia. Descontinuados. Já os demais docinhos. Olha. Lá no mercado digital tem o Crisca Jeans ainda, viu, pessoal? Quem quiser aí. Olha só. Mas assim, o jeans é por tempo limitado, é... É, por tempo limitado. Olha só, muito bem. Não esqueçam do cupom de desconto Black Novembro, para ter mais de 20% de desconto. Pronto. química perfumada, boa noite. Neuza, psicóloga, boa noite. Tem pessoas aqui que é do clube de ananias. Regina, o essencial tradicional vale a pena comprar? Vale. Eu não tinha muita experiência com essencial tradicional, até que minha mãe comprou um. E é um perfume muito bom. É um perfume que você, tipo, não dá nada por ele. Mas ele tem uma fragrância tão envolvente, tão elegante, que me encantou. Vale muito a pena conhecer o essencial tradicional. Nem que se for uma amostrinha, ou sei lá, ir na loja da Natura, conhecer. É um perfume que vai te encantar. E ele tem uma nota meio arvidinha, parece que é folha de goiaba, algo assim, que dá todo um toque especial nele. Vale a pena conhecer o essencial tradicional. Tu conhece, Alida? Conheço, gosto, só não tenho. O que eu tenho é o pimenta, o vanila, o supreme, o embalo do coral, o elixir. Quase todos. Augusto, o tradicional é... Tu gosta do elixir? Não conheço ele ainda, tu acredita? Não acredito. Sério? Eu não conheço ele, sério. Seríssimo. Só conheço o masculino. O pessoal fala sempre que o elixir traz aquela ideia ali do La Pantelle de Cartier. Isso. Por isso que eu sou doido para conhecer ele. Tem que conhecer, Ananis. Tem que conhecer. Tem que conhecer. Você tem que conhecer. Óbvio, você vai gostar. Essa daqui a gente já respondeu. Deixa eu ver aqui. Paulino, que aí no caso você também responde. Linda e Ananis, qual o seu melhor perfume gourmand nacional? Eu penso que é o Cris Camani. O teu? É. Olha, o meu nacional... Ai, minha gente. É porque é tão difícil. Porque eu amo para o fulgurmão. Eu tenho vários. Ai, meu pai. Vamos lá. O que eu tenho na minha coleção, o nacional, que eu gosto muito é o Delírio. Eu estava suspeitando que ia pegar o Delírio. É o Delírio. Só que eu também amo o Cris Cachoque. Não tem ele na minha coleção, mas eu acho ele uma delícia. Vou até comprar ele agora na Black Friday, porque ele é um gourmand muito gostosinho. Então, eu fico aí no Delírio e no Choque. Olha só, tá vendo? olha os doces aí reinando, né? E se fosse boticário, qual a tua escolheria? Boticário, gourmand, olha, eu gosto muito, muito, e realmente recomendo a todos conhecerem o Coffee Seduction masculino. Masculino, masculino. Que ele, apesar de ser masculino, ele é muito gourmand. ele tem bastante caramelo, parece um café, caputina, com bastante caramelo e é delicioso, delicioso, delicioso. Ou também, eu gosto bastante do Egeo Dolce Colors. Também gosto muito. Se ele da Boticário, seria esses dois. Qual o Cedântico masculino e o Egeo Dolce Colors? E da Boticário, para tu? Eu escolheria o Elize Nui, porque ele é um tipo gourmand, e tem um produto diferenciado com ele, e eu pegaria também. Eu acho que o Egeo Checo. É choque? É. É chocolate. Eu gosto também do Vanilla Cake, não, é Egeo Vanilla Vibe, né? Não, Vanilla... Eu tenho ali. Eu acho que é Vanilla Ice. É o Vanilla Vibe, eu acho. Vanilla Vibe, é? Meu Deus, que ai, que ai. Vanilla Vibe. É bem doce. Muito gostoso esse perfume. Muito gostoso. Muito bom também. A linha Egeo, assim, ela é bem divertida, ela vai vir nesse gostosinho. Vamos lá. Esse perfume já foi descontinuado também. Infelizmente, mas ele tem que se dar, ele tem que voltar. Tem que voltar, por favor, Natura, Verônica, pessoal aí da Natura, volte com ele pra eu pegar logo no ICML. Ele voltou ultimamente, mas eu não consegui pegá-lo, que é o Shiraz da Natura. Não peguei, tu acredita? Tava nas minhas mãos, deixei escapar. Aí eu só tenho esse pequenininho aqui. É maravilhoso. Conhece ele? Com isso, eu até vi aqui a gente raiva de uma coisa na cara da minha mãe. Eu amava essa fragrância. Muito bom. Tudo é na cultura que normalmente eu não volto ao tempo. Eu já sou aquela que ela falha com as amigas. Eu faço isso. muito bom. Eu amo. falam. Travou. 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 Vamos voltar. Oi, Luna. Caí, mas voltei. Minha gente, a conexão, se ela não falhar, não é ela. Mas enfim, vai dar tudo certo agora. Nani, Estela, Ananias. Aquela famosa queda, não é? Básica, que sempre acontece. Mas deixa Ananias entrar aqui no chão. Oi, Nani. Fofa. Oi, Luna. Estela. Deia. Travou simplesmente. Na verdade, eu tava percebendo um barulho. Como se tivesse, assim, uma interferência. Então, eu fiquei pensando que fosse Nananias. Mas eu percebi que não. Eu acredito que foi a minha mesmo. Deixa a Anani pronta. Agora eu vou chamar a Ananias. Kátia. Luna, desculpa. Eu fiz uma pergunta. Fala o tema. Não. Pode fazer novamente, viu? Pode fazer. Deixa eu chamar aqui a Ananias. Peraí. Ah, pronto. A ideia, sua linda. Agora vai dar certo. Porque se a conexão não cair, né? Voltamos. Eu tava falando que a conexão, ela tem que cair. Tem que cair alguma coisa, né? Não sei se não, né? Mas, enfim. Eu consegui salvar a primeira parte. Graças a Deus. Mas, enfim. Voltamos. E aí, qual era a pergunta que você ia fazer? Mulher, eu tô querendo que eu esqueci. Ah, lembrei, lembrei. Ó, se é um perfume descontinuado da Natura que você queria trazer de volta. Eu tenho um aqui. Separei o meu aqui. Eita. Tem um que é o Crisca... Ai, meu Deus. É o Crisca Jasmin. Peraí. Eu tenho ele aqui ainda. Peraí. Deixa eu pegar rapidinho. Eu acho que é o Crisca... Peraí. Pega que eu nunca vi esse não. Fiquei curioso agora. É o Crisca Beleza, meu Deus. Que Crisca Jasmin. Ah, o Crisca Beleza. Couto. Esse aqui. Delicinha. Muito gostoso esse perfume, né? Muito mais, gente. Gosto. Bem confortável. É. Então, assim, eu sou fã desse perfume, assim. Apaixonada mesmo. Acho um perfume tão delicado. Aquele floral, radiante, assim. É como o... Eu vejo, assim, que é aquele perfume solar. Isso. Então, vai ser gostoso. Muito bom. Então, agora é... Que a Natura trouxesse novamente. Muito bom. Apoiado. Eu também quero. O meu, que eu queria muito, 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 que a Natura trouxesse de volta. Hashtag Volta a Revelar Noite da Natura. Que eu só tenho um decante dele, que é o Revelar Noite da Natura. Só tenho esse pouquinho aqui. Uso com o maior dó do mundo. Chegou a conhecer? Não. Não cheguei. Menina, é maravilhoso. Pense numa baunilha gostosa. Aquela baunilha bem baunilha, sabe? Bem gustativa. Bem gourmand. Delícia. Parece que tem cheiro até de barra de chocolate, assim. Negócio bem doido. É maravilhoso esse perfume. Se eu pudesse voltar e escolher um, seria esse. Revelar Noite. Eu não sei porquê. A Natura voltou com o Revelar Normal, mas não voltou com o Noite. Pois é, né? Vai. Sacanagem, Natura. Deveria até voltar com o Noite. Vai entender. A gente tem que começar com a Anitta Cato. Paulino, seja bem-vindo. Paulino, boa noite de novo. Que a gente caiu, mas voltando. O Jefferson tá dizendo assim, linda, meu bem. Nannis, cheguei. O Jefferson falando pra Anania. Olha só. Deixa eu ver aqui. O Heraldo tá dizendo assim, que ele tem as três versões do Shiraz. O antigo do Frasco Original, o de 20ml e o relançamento recente. Olha só, bacana. Nannis, olha. Tá queso. Tem o que ter. Tem o que ter. A Déia, ela queria de volta o Crisca Frésia. O Crisca Beleza e o Duy. Beleza, é muito bom. Adivinha quem tá na live? Jandira. Jandira, meu amor. Finalmente. Estamos aqui fazendo essa live. Que verdade. Gente, Jandira é maravilhosa. Ela pedia tanto pra gente fazer essa live. E aí, aqui está. Demorou, mas estamos aqui. E aí? Diga aí outro destaque seu. Pra gente aproveitar nessa Black Friday aí da Natura. Ó. Alguém perguntou aqui sobre o online. Que foi o Procópio Raul. Vou dar destaque ao... Ai, meu Deus. Peraí. Vou dar destaque ao humor online masculino. Não sei mexer aqui, não. Enfim, voltei. Humor destaque é... O destaque da Natura. Vou dar pra humor online masculino. E respondendo a pergunta dele. Eu amei humor online. Eu achei o perfume bem nessa vibe verão. Bem alegre. Bem assim. Pra você usar em qualquer clima. Em qualquer ocasião. Perfume super refrescante. Cítrico maravilhoso. Então, um dos meus destaques também da Natura desse ano. Foi o humor online. Tanto masculino. Quanto o feminino. O feminino é um pouquinho mais frutado, né? Puxado pras frutas. E o masculino é mais refrescante e tal. Mas os dois são incríveis. Vejo que tu tem ele, né, ainda? O online. Não, eu não tenho. Mas eu gostei. Eu gostei dele. Mas assim. Eu acabei ficando na dor. Eu pego ou não pego. Eu digo, calma. Porque o meu águas de flor de laranja está quase acabando. Aí eu digo, não. Aí eu vou pegar. Porque é muito perfume. Eu não consigo dar conta de tanto perfume. Muito perfume. Não, muito doido. Não sei como que você consegue acabar. Mas o cor online é muito bom. Vale a pena. Sim. Vale muito a pena. E aproveitar agora na Black Friday. Pronto. Aí. Deixa eu ver aqui. Tem uma aqui perguntando aqui. Deixa eu ver. O Jefferson está dizendo assim. Eu queria o Natura Home Especiarias. Que perfume. É bom. É. Rosângela. Eu também gosto do humor. Os dois. O humor online que ela está falando. A Vera. Boa noite. E aí? Meu querido. Diga aí o seu outro destaque. Destaque. Vou falar também da Lino Moore. Não tenho ele aqui também no momento. Mas acredito que eu irei aproveitá-lo agora na Black Friday. São dois humor que eu vou indicar, tá? Os dois são masculinos. Mas um eu considero ele compartilhável. Porque ele tem um cheiro assim, unissex. Que é o humor A2. Que é o marronzinho. E o humor A Rigor. Que é uma vibe mais elegante. Uma vibe bastante carregada ali no cardamomo. Que é delicioso, minha gente. Se você gosta de um perfume assim, elegante. Super, 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 super sofisticado. E que tenha um amadeirado de cardamomo. Bem gostoso. Bem agradável. O humor A Rigor. Eu amo. Vou aproveitar agora também na Black Friday. E o humor A2. É um perfume mais sensual. Mais apimentado. Mais especiado. Mais envolvente. Ele é um perfume quente. Conhece o humor A2? Conheço. E o nome já condiz muito. Já abriu tudo. Humor A2. É sobre isso. É muito gostoso. Olha, é uma delícia. E eu gosto muito dessas tiradinhas humorísticas da linha humor. Aham. O primeiro humor. Eu adorei o humor de salto. Eu gostei. Muito bom. O humor de salto alto, né? Top. Maravilhoso. Champanhar. Eu vou ter saudade agora dele. Ele foi muito bom. É, é uma delícia. E a linha Ecos? Tu gosta? A linha Ecos eu não curto tanto. Assim, eu gosto de alguns específicos. Porque a linha Ecos... Na linha Ecos eu acho que eles puxam mais para o natural, realmente. Assim, flor, fruta e tal. Eu não vou muito... Não é muito minha praia. Mas da linha Ecos, o que eu mais gosto é o Ispink. Que foi um dos últimos lançamentos. E o Ecos Alma. Ecos Alma, para mim, é o melhor de todos. Da linha Ecos. Muito bom. Super amadeirado, incensado, forte. Ô! Aquele ali, o Ecos Alma, é punk, viu? Ali é forte. Eu gosto muito do frescor de moça. Aham. Gostei. Mas a linha Ecos, realmente, o Ecos Maracujá, que na minha pele, minha nossa, tem um desempenho de perfume, assim. Ele é forte. Isso. E tem um maracujá ali concentrado, viu? Isso. Eu digo assim, pegar as maracujá, você vinha pra cá. Todo mundo que eu conheço que usa o Ecos Maracujá, assim, fixa muito, projeta muito. Ele é bem forte. E maracujá é uma nota que, assim, se você não souber dosar, ela pode ser incômoda. Isso. Então, assim, ela pinde pra um lado um pouco de joitinho. Então, assim, eu acho que ficou ali na medida. Na medida, né? Não move mais nada, não. E o Ecos Alma, pra mim, foi um desafio, a princípio. Porque eu disse, caramba, esse perfume não vai estar. Aí, quando eu fui para o interior, eu acabei pegando uma promoçãozinha boa daquelas. Aí, pedi. Mas, assim, o interior que você dizia assim, ah, eu não quero. Não me acostumei. Eu digo, caramba, quanto foi esse perfume aqui, pá. Mas, assim, olha, a Ecos, realmente. Agora, aquele Magia da Floresta, aquele trio, se tu chegasse a conhecer, tu curtasse ou... Conheço todos. Magia da Floresta, Flor do Luar, Flor da Manhã. Flor do Luar é um perfumão. É tipo, uou, perfumão mesmo. Entre o Flor do Luar e o Flor da Manhã, eu amei o Flor da Manhã, né? Apesar de ser... É, eu gostei. Porque ele é um floral mais luminoso. Realmente, assim, o nome condiz perfeitamente com a fragrância. Flor do Luar, ele é mais forte, mais denso. Flor da Manhã é algo mais luminoso, mais agradável. Gosto bastante. Não, assim, gosto ao ponto que tem na minha coleção, mas eu gosto da fragrância, assim, sabe? Do cheiro. Ai, que coisa boa. Coisa boa, viu? Não, mas, assim, pena. Eu tenho uma amiga que ela ficou triste, desconsolada, porque foi descontinuado. Mas, eu digo, mulher, tem que ter toques. Enfim. A Dira tá dizendo assim, amo magia da floresta e flores flutuantes. Flores flutuantes, pra mim, não rolou muito, não. Por conta daquela nota aquosa, aquática, que fica com cheiro de ouve e tal. Na minha pele fica muito forte esse cheiro. Eu, ai, não dá. Mas ele é bom. Não, mas esse negócio, essa nota ali, cheia de ouve, olha, é complicada, viu? Aí, é complicada. Diga aí. Ó, deixa eu te contar uma historinha, com o senhor Diogo, rapidinho. Oi, o que? Vai lá, o cheiro. Eu amo o perfume Euforia de Calvin Klein, sabe, né? Ah, eu sei. Eu amo esse perfume Euforia de Calvin Klein. Amo o Perfeito Maravilhoso. Aí, a Calvin Klein lançou o Euforia Deep. Aí, eu pensei, nossa, se é deep, vai ser perfumão, vai ser incrível, maravilhoso e tal. Fui na perfumaria, né, experimentar. Menina, quando eu passei aquele perfume na minha pele, eu quase umitei, porque na minha pele só cheirava a galinha crua. Mentira. Galinha crua, ovo. Enfim. Podre, 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 podre. Eu fiquei, foi a minha maior decepção da vida do Mundo da Perfumaria, foi o Euforia Deep. Sabe quando você tá tratando galinha e tem aquele cheiro do couro? Menina, foi isso na minha pele. Meu Deus, eu preciso lavar meu braço agora. Toda vez que eu conto isso pra alguém, todo mundo começa a rir, porque... É um perfume, mas você nunca vai imaginar que vai ficar com cheiro de galinha crua na sua pele. É muito doido. Mas, enfim, é sobre isso. Essa nota é muito privada. Eu não conhecia o Deep, não. Eu tenho o Euforia, o Forb de Euforia. Eu conheço o Euforia também, mas o Deep eu ainda não conheço. É um todo roxo, todo roxo. Eu vim, mas ainda não me deparei com ele aqui. Mas, assim, caramba. É perigoso. Galinha crua. Mas, digamos assim, tu, é uma pessoa que vai, eu digo, ah, eu vou encontrar aquela pessoa que eu tô paquera e tal. Você tá com aquele cheiro de Jesus, amado. Podre. Podre. É complicado essa nota de Calone, viu? Não, mas essa nota de Calone realmente, viu, parece... Deixa eu ver aqui. Estela, nem escuto muito dele. Não foi sucesso. Qual, Estela? Que eu não sei. Diz aí pra gente. Que eu não sei qual foi. Boa noite, Shirlene, dona. Olha, Shirlene que te conhece também, da Marroca. Isso. Maravilhosa ela, Shirlene. Aqui, o... O Heraldo tá dizendo que ele queria de volta o Criscafresia, o Flores, o Átomos, o Gen e o Doi. Olha aí. Então, vamos escrever uma carta pra Verônica Cato, atender os nossos pedidos. Por favor. O Paulino tá dizendo assim, Ananias, você curtiu o Essencial O de Pimenta? Esse Natura eu adoro. Olha, gostar, eu gostei sim. Mas não fui assim, amor totalmente não, sabe? Esse foi outro também que eu esperava um pouquinho mais. Eu esperava que, apesar da pimenta, sim, ter destaque muito grande no perfume, no cheiro. Mas eu também esperava um pouquinho mais. Tanto no masculino quanto no feminino. Mas é bom. São perfumes muito quentes, sabe? São perfumes que esquenta a pele, assim, sabe? Então tem que ter uma dosagem ali boa, um clima mais agradável. Porque ele é bem forte, bem quente. O pimenta. Tá. Olha. É danadinho. Deixa eu ver pronto. Acho que já foi respondido. E aí, tem mais destaque? Ah, beba sua água. Se hidrate. Vamos se hidratar. Já se hidrataram hoje. E eu quero reforçar um convite aqui pro pessoal se inscrever no canal do Ananias, que tem um canal no YouTube muito rico, no Instagram. Conheça a página dele, que ele vem, Explosão, Natura e Avon também. Então, conheçam, porque vocês vão realmente ter conteúdos assim. Por favor, gente. Gente, tá faltando um pouquinho os seguidores aqui no meu Instagram pra gente bater 7 mil, que quando chegar um tempinho aí, vou fazer um super sorteio, quando chegar uma certa quantidade de seguidores lá, vou fazer um super sorteio pra vocês. Então, me sigam também no Instagram. Mas é verdade, vão seguir. Pra gente bater 7 mil. Não, tem que ir. Ananias, olha. Vamos movimentar esse Instagram. É verdade. Você já era fantástico. O Instagram é muito novo. É verdade. Eu vou convocar essa galera, que já te acompanha no YouTube. Então, vamos dizer, minha gente, ó, vamos falar também. Colocar mais aqui um pouquinho no Instagram. Pois é, rapaz. Pois é. O Instagram, ele tá dando, assim, um boom muito bom. É uma forma também de você se aproximar com seus seguidores, seus amigos. Então, assim, faz aqueles vídeos. O quanto tu faz ainda? Os vídeos usados da semana, aqueles recebidos e tal. Então, vamos movimentar esse negócio. Vamos movimentar. Gente, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. Que é muito pessoal de mim e de Arlinda. Quando eu tava lá no início do canal e tal, aconteceu aquelas turbulências que quem me conhece sabe. E eu até tava pensando em desistir. A pessoa que me fez desistir, de desistir do canal, foi a Arlinda. Gente, ela, tipo, super me deu vários conselhos. Foi uma pessoa que me deu uma força muito grande pra eu continuar. E, Arlinda, muito obrigado. Você já sabe que eu tenho carinho enorme por vocês. Já falei isso várias vezes, vocês sabem disso. Mas, gente, se eu tô aqui hoje, Um dos motivos foi pela força, pelo apoio de Arlinda. Que ela me deu força ali pra não desistir. Então, essa mulher é maravilhosa. E é isso aí. Só queria dar esse recadinho aqui pra vocês. Dar um abraço, assim, de você dizer assim, calma que eu estou sem fôlego. Peraí. Maravilhosa. Mas você é uma pessoa incrível. Você sabe disso. Ananías é uma pessoa, assim, iluminada. Quando você... Quando eu tive o prazer de conhecer Ananías pessoalmente, realmente, É um cara que faz você sorrir, assim, gratuitamente. Uma energia muito leve. Sabe? Gostosa. Então, Ananías, eu... Sabe? Quando você tava naquele negócio, Não, eu vou desistir. Aquela coisa, eu digo, não. Pelo contrário, porque essas pessoas querem justamente isso. Que você diga assim, Ah, deixa pra lá. Tô com medo deles. Não, pelo contrário. Você tem talento, você tem carisma, Você sabe do que fala. Sabe? Você tem sensibilidade. E pronto, aí. O resultado tá aí. Um canal de sucesso. Que as pessoas se identificam, interagem, gostam de você. Então, desistir não. Desistir ficou pra outras pessoas. Pra você, não. E qualquer coisa, você sabe. Amigo, amigo, tá junto em qualquer momento. Principalmente... É verdade. E gosto de... Sabe, vai ter resíduo. Outro dia, então. Destaque aí seu. Destaque aqui, eu vou dar para o caiaque aventura feminino. Também pra vocês. Quem gosta aí de um floral aquático, porém não tão aquático assim. Mais floral, um floral com cheirinho meio que de banho. Um floral mais confortável. Um floral aconchegante. Destaque o floral levemente refrescante. Pro dia a dia. Caiaque aventura feminino. Gente, é muito bom esse perfume. Tá? Tenho ele. Já tive o body splashzinho dele. Esqueci de pegar. Mas ele é muito bom. E recomendo pra vocês conhecerem. Pra quem quer um perfume agora pro dia a dia. Pro verão. Ele tá muito quente. E ele é perfeito. Por esses ocasiões. Inclusive, toda entrevista de emprego que eu fazia antigamente. Eu ia com ele. Porque era um cheiro que... Confortável. E não ia agredir as pessoas ali, sabe? É um perfume assim. Perfeito. Perfeito. Pro dia a dia. Maravilha. Pronto. Eu falei na entrevista de emprego. Porque muita gente diz pra não usar perfume, né? Na entrevista de emprego. Mas eu não consigo não usar perfume. Aí, pelo menos, é um perfume mais confortável. Mais agradável e tal. Sabe? Que não vai incomodar ninguém. Caiaque aventura feminino. Não. E a gente, às vezes, tem muito aquele perfume da sorte, né? Tem pessoas que dizem assim. Isso. Não usa esse perfume. Parece que tudo se abre. É isso aí. É sobre isso. Toda vez que eu usava ele, eu me sentia mais confiante. É muito doido. Mas é isso. E eu arrasava na entrevista. A Vera tá dizendo assim. Eu amo vocês dois. Ah, velhinha. Obrigada. Ananias, a gente já tá, né? Praticamente no finalzinho da live. Me diga aí. Você é que é um consultor aí da Natura. O que você, assim, recomenda pras pessoas, assim, que desejam comprar um perfume, digamos assim, versátil. Vamos supor que alguém diga assim, poxa, eu queria comprar um perfume da Natura, mas que ele seja um coringa mesmo. Que eu posso usar amanhã, tarde, noite, trabalho, mas que eu posso emendar num jantar, num encontro. E que seja o meu black certo, assim, do tipo, ó, isso aqui foi uma compra e eu mais fiquei certo. Qual você indicaria, assim, o perfume mesmo? Olha, eu indico águas flor de laranjeira ou o águas campos de violeta, tá? Ambos são ótimos pro dia a dia, pra qualquer ocasião. O campos de violeta, ele é um perfume águas, só que ele tem uma fixação muito forte. Então, assim, dá pra emendar do trabalho, pra uma janta, porque ele também é elegante, assim, sabe? E é super versátil. Então, águas flor de laranjeira ou águas campos de violeta. Recomendo pra vocês. Também recomendo o Ilia, tradicional, que é um perfume floral, frutado, confortável. Dá pra usar no dia a dia, dá pra levar na bolsa, pra reaplicar, depois dá pra ir pra jantar e tal. Muito bom, recomendo pra vocês também. Caiaca Aventura Feminino, também eu acho super versátil. E o masculino, eu tinha que recomendar masculinos também, né? Masculino, eu recomendo pra vocês o Paz e Humor, da Natura, da linha Humor, que é o Verdinho, tá? Recomendo também pra vocês. Recomendo o caiaque tradicional, que é um clássico, que é um aquático, que combina com tudo, qualquer ocasião, qualquer horário. E também o caiaque vital, que foi um dos últimos lançamentos masculinos aí pra vocês. Maravilha, maravilha. O Adriano Rocha tá dizendo assim, Anania, sou seu fã, vamos ser amigos? Com certeza! Com certeza, pode deixar. Já somos amigos. Eu tenho que não desejar ser amigo de Anania mesmo, que é uma pessoa assim, gente física, energia, alta astral. Então, a gente precisa de pessoas assim, viu? Realmente que agregue, que some, né? Então, não tem coisa melhor do que você dizer assim, poxa, olha, tenho aqui pessoas que realmente, né, traz aquela energia. Ah, eu vou chorar, Paz. Olha, veja só. Eu sei que o seu canal, né, tá aí, crescendo cada vez mais. Mas assim, o ano, né, 2022 tá já chegando. E quais são, assim, os teus planos para o teu canal? O que é que você pretende? O que é que você ainda não alcançou? O que você vai, né, começar já a lutar a partir? Logo, logo, né? Porque daqui a pouco a gente já tá virando o ano. Vai ser os teus planos. Olha, eu tô bem, assim, tô bem feliz com o meu canal, né? Com os meus conteúdos e tal. Eu sei que o que eu quero vem com o tempo, né? Mas, ai, tá demorando demais. Que é, assim, mais reconhecimentos de empresas, né? Da perfumaria e tal. Que, assim, eu amo o que eu faço. Eu faço com muito carinho, com muito amor. E com muito prazer. E eu queria ter um pouquinho mais de reconhecimento dessas empresas, sabe? Poder me enviar os produtos, pra eu poder testar, pra falar com os meus inscritos e tal. E eu acho, assim, que um dos meus planos é me dedicar mais, me engajar mais, tanto no YouTube quanto aqui, principalmente aqui no Instagram, pra alcançar essas marcas. Entendeu? Esse é um dos meus planos maiores, pra engajar mais aqui no Instagram. Pra conseguir mais visibilidade nessas marcas e tal. Pra ter conteúdos novos, lançamentos. É isso aí. É isso que eu tô vendo, né? Pro futuro. Alcançar um público maior. Mas vai, mas vai. Com certeza você vai. Porque, assim, carisma e competência você tem. Então, assim, eu sei que o caminho não é fácil. A gente sabe. A gente tá, esse negócio de criação de conteúdo e tal. A gente grava. E gravar resenha não é algo fácil. Mas a gente transpira bastante. E tem que ter muita responsabilidade, né? Mas, assim, o que eu quero dizer pra você é exatamente isso, sabe? Que eu até tava uma vez conversando com uma menina. Que eu disse, olha, se você for focar em problemas e... Ah, não, porque eu não tô conseguindo, tá faltando reconhecimento. Você vai parar na primeira pedrinha. Porque vai ter muitos desafios. Vai ter problemas. Enfim, as concorrentes é tudo que a gente já sabe. Mas você deve entender assim. E assim, olha, caramba, eu tô aqui porque eu gosto. Então, eu vou arregaçar as mangas e vamos embora. E bora, simbora. Então, assim, de tanto você lutar, você vai conseguir aquilo que você tanto deseja. Então, Anís, o meu conselho pra você é... Continue fazendo o que você faz dessa forma tão bonita, tão alegre, tão espontânea. Que, olha, o caminho tá aí pra você. Com certeza eu vou te ver, assim, muito longe ainda. Você vai ser um prazer dando a dizer assim, olha, eu acompanho esse menino pequenininho. E você tem talento, você tem carisma. Então, logo, logo você vai ver. Você vai dizer, caramba, tudo aquilo que eu imaginava veio até em dobro. Mais do que eu até queria. E eu sei disso. Amém, obrigada, amor. Eu dou-se muito pra você. Obrigada. Sabe que é recíproco também, viu? Oh, meu Deus, eu sei disso. Olha, eu quero agradecer demais pela live, pela participação. Gente, olha, converse aí, a conversa vai, viu? Vai fluir. Então, obrigada por você ter aceito a live. Muito agradeço. Foi maravilhoso. Foi uma figura. Então, eu espero que a gente possa se encontrar, tomar outro café, comer outra tapioca. Por favor. Eu, você e Jandira. Por que a gente que tá aqui, assim? É, só uma pergunta aqui. Depois a gente se despedir. E o rapaz tá dizendo assim, Eric, o que vocês acham dos perfumes não comerciais? E se vocês têm algum na coleção não comerciais? Seriam inspirados? Não comerciais, eu acho que são aqueles perfumes mais diferentões, que não vai agradar a todo mundo. Ah, eu sei. Eu acho maravilhoso. Eu acho maravilhoso. Eu tenho duas perfumes novas, você sai do mais do mesmo. Isso. Eu acho maravilhoso. Eu tenho dois perfumes que eu comprei da Mapa Fan, que é um ateliê, que assim, é de lavanda e de alecrim, não é divulgado, não pertence a nenhuma marca, digamos assim, é de uma moça, a Marina, que ela mesmo é que, digamos assim, produz, cria suas fragrâncias. E assim, eu gostei demais. Bem interessante, pra quem gosta de uma lavanda fresca, quem gosta de alecrim, algo mais aromático. Então, meu querido, olha, eu desejo um bom descanso pra você, sempre que você tenha calma, certo? E vamos sim, ó, marcar esse cafezinho, você vira, viu? E continue eu fazendo um trabalho de beleza que você faz. Obrigado. Beijo, pessoal. Obrigada por terem participado da live e até a próxima. Tchau.